E hoje no Tevoz a gente vai falar um pouquinho sobre a Sociedade Amigos de Bairros da Vila de Ieno e também bairros adjacentes, sobre a Assembleia que vai acontecer na primeira quinzena de março. E para falar um pouco mais sobre esse assunto a gente recebe hoje aqui no Tevoz o presidente da Sociedade, o Jarbas Figueiredo, conhecido como Jarbinha. Seja bem-vindo Jarbinha aqui no Tevoz. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Bom dia a você, Estevam. Bom dia a todos vocês. Jarbinha, o que vocês estão preparando para a primeira Assembleia para o mês de março da primeira quinzena? O que vocês vão realizar nessa Assembleia? Então, Estevam, conversando, eu fui até a feitora conversar com o doutor Marcelo, chamar ele, né? A gente vai fazer a primeira Assembleia, de muitas que virão. E eu tive a ideia de chamar o prefeito para estar junto, para ouvir as reivindicações do povo, que vai ficar melhor ainda. No caso, Jarbinha, toda a população ali do bairro Vila de Ieno e nos bairros vizinhos adjacentes que fazem parte dessa sociedade estão convidados para participar dessa Assembleia? Sim, com certeza. Todos os moradores estão convidados a ir lá, passar as reivindicações para o prefeito doutor Marcelo Nian. E também nós teremos no local, fora a presença do doutor Marcelo, teremos o trailer da saúde para aferir a pressão e a glicose. Muita gente não sabe que tem diabetes, então na hora que você vai fazer o exame, você descobre. E muita gente não sabe que é hipertenso, né? Então é muito importante. E teremos também pipoca e algodão doce ali para aqueles que estiverem presente. Provavelmente vocês estão estudando ainda um dia para realizar nessa primeira quinzena de março. Provavelmente deve ser no sábado, Jarbinha. Ah, eu acho que melhor no sábado, né? Que no sábado vai ser um dia que todo mundo pode estar lá vendo. Porque dia de semana muita gente trabalha, né? E num horário legal para todo mundo. Já começou a convidar a população ali desses bairros, especialmente da Vila de Ieno ali, onde fica o seu comércio. Muitas pessoas passam por ali. Já tem conversado com os moradores? Sim, já. Até o dia que eu fui lá conversar com o doutor Marcelo, está convidando ele. Eu já lancei no Facebook e hoje estou aqui usando o T-Voz para aumentar ainda mais o convite ao pessoal. E a população tem adiantado algumas reivindicações que provavelmente devem levar para essa assembleia aí no dia de março, no mês de março? É, tem as cotidianas, né? O pessoal fala um pouquinho da malha asfáltica e da água. Isso é o cotidiano. E tem as outras ainda não... Por enquanto só isso que eu recebi. Javinha, como que a população tem recebido essa informação dessa sociedade de bairros, de moradores desses bairros? Como que a população tem falado sobre essa sociedade? Eles têm gostado muito, porque eles disseram que até então não tinha associação no nosso bairro. Mas hoje tem, e ainda agora essa que eu vou fazer com a presença do prefeito, o pessoal gostou bastante. Que é uma oportunidade para falar sobre os problemas do parque. É uma oportunidade de ter a população junto ao Poder Executivo ali, passando pessoalmente as suas reivindicações. Javinha, você falava antes de começar a entrevista que alguns moradores de outros bairros, de outras regiões de São Joaquim, também têm te procurado para passar algumas reivindicações e também conversar como poderiam montar também uma associação nos bairros que elas moram. Como tem sido isso, receber essas pessoas? Então, depois que eu fiz a associação do bairro da Vila de Enno, eu tenho recebido e sido procurado por pessoas de outros bairros para passar as reivindicações dos bairros delas e prontamente, assim que eu recebo, mesmo que não seja do bairro que eu moro, eu pego as reivindicações e passo para o setor e fico monitorando ali para ver se foi resolvido ou não. E até já faço um apelo para que todos os bairros da nossa cidade se organizem e montem as suas sociedades de bairro, porque o povo unido tem mais força, porque se todos se unirem ali e se organizarem, eles vão ter mais força para pedir do que uma pessoa pedir por si só, fica mais organizado. Uma associação representando os problemas daquele bairro, daquela região. De cada bairro. No momento, eu sei que hoje tem o do Xediac e tem da Vila de Enno, então eu convido os demais bairros da nossa cidade a estar montando as suas associações, para que, assim como eu fiz hoje, de levar o prefeito, eles se montem, se organizem e o prefeito vai lá também. Agora, Jarbinha, você tem feito um trabalho nas redes sociais, que a gente sempre observa, sobre a questão dos bancos aqui de São Joaquim, reclamando do atendimento, da demora no atendimento, muitas pessoas esperando nas filas e agora um problema que tem acontecido muito é nos caixas eletrônicos também, na parte externa da agência bancária, que pessoas ficam muito tempo na fila esperando para poder usar o caixa eletrônico. Como que a população tem te dado esse retorno, tem te trazido também algumas reclamações, tem falado também desse problema junto com você? Como que tem sido isso? Ó, primeira vez aconteceu quando a gente estava dentro do Banco Santander. A demora foi longa, tinha mais ou menos umas 30 pessoas, demorou duas horas. Aí, até aí, estava normal, assim, fora da lei, né, porque tem uns 30 minutos e tal, a gente tem que ver essa lei. Mas, no dia que fechou lá o Santander ali da praça, o Santander ali da Rua Minas, ele não se reestruturou para atender o público. Então, tinha idosos em pé, tinha gestantes em pé, tinha pessoas especiais que têm prioridade no atendimento esperando em pé. E, nesse dia, apenas um caixa trabalhando, soltando apenas R$200,00 em 9,20. Então, teve gente que foi lá e recebeu pagamento, não recebeu. Pessoas aposentadas, recebeu essa aposentadoria, não recebeu. E, depois que eu coloquei essa enquete, tanto no Facebook, jornais, o pessoal tem me procurado. E agradeceu, porque muitos achavam que não podiam fazer, com medo de tomar processo, eu expliquei que não, que é um direito do povo. E nós vamos também, estamos estudando uma lei que já existe desde 1999. Nós vamos tirar algumas emendas e colocar algumas outras, para estar beneficiando os usuários de banco. Porque nós não vamos no banco fazer o nosso serviço gratuito. A gente sempre paga algum encargo. Então, nós precisamos ter respeito. E nós vamos procurar um vereador, para que ele coloque algumas emendas para estar melhorando. Inclusive, assim como acontece em Ribeirão Preto, você chega no banco, está fixado lá na parede, para você ver a lei e o tempo de espera lá é 15 minutos e tem o número do PROCON. Para você já entrar em contato com o PROCON. Faremos o mesmo aqui na nossa cidade. E essa enquete, Jardim, são quatro agências bancárias, não precisa citar o nome, ou se você quiser citar também, pode falar sobre essa questão, dessa enquete que você tem feito. Como que tem sido essa pesquisa? Eles estão aí na mesma posição? Tem bancos que recebem mais reclamações? Como que está? Tem dois bancos que estão recebendo mais reclamação. Uma é particular e outra é do governo. E o pessoal está colocando. O ponto principal é demora no atendimento e caixa eletrônica, às vezes você vai sacar e não tem dinheiro. E a demora também no caixa eletrônica? É, a demora no atendimento lá nos caixas manuais. Se você vai lá, você fica um tempão lá na fila. E aí depois vocês vão procurar um vereador para poder entrar com uma emenda, para fazer valer essa lei que já existe e que não estaria sendo cumprida, não está sendo cumprida no caso, de acordo com a sua opinião. Sim, nós vamos procurar um vereador para que isso aconteça, para estar melhorando a vida dos usuários de banco. que hoje é um grande problema em São Joaquim da Barra. Tá certo, Jair Bim. Então, na primeira quinzena de março, aqui em São Joaquim, lá na Sociedade Amigos de Bairro da Vila de Eno e também Bairros Adjacentes, vocês vão promover a primeira Assembleia da Sociedade. Vocês ainda vão definir a data certa, o dia, que provavelmente deve ser anunçado e depois vai comunicar a todos. E fica o convite para a população. Sim, aí eu deixo o convite para todos. O local também, a gente está estudando o local, para não atrapalhar o trânsito dos carros, que seja um local que possa acolher muito bem a população. E deixo aqui o convite a todos que vá até o dia da Assembleia e leve sua reivindicação para o nosso prefeito. Obrigado, Jair Bim. Sucesso aí, que está bom à frente da Sociedade Amigos da Vila de Eno e também nos Bairros Adjacentes e sucesso nos trabalhos dessa associação. Obrigado. Obrigado a você, Estevam. E obrigado a todos que estão vendo esse vídeo.